Música Galerinha é o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu acabei de postar uma foto lá no meu Instagram E eu quero ver todo mundo dando like lá na foto e seguindo eu no Instagram Então o Instagram tá aqui na descrição, o Instagram do canal Então deixa o seu gostei e siga lá no Instagram que todo mundo que deixar o gostei e comentar eu vou tá dando um salve no próximo vídeo Então vai no link, não perca tempo, siga eu lá no Instagram e deixe o seu like na última foto que eu postei E também se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos e dê like nesse vídeo Porque hoje a aventura vai ser muito legal E a aventura é o seguinte, eu não tenho nada pra fazer então eu vou dormir porque quando eu não tenho nada pra fazer eu durmo Porque é... é porque sim Então boa noite, vamos dormir aqui e até amanhã Mentira, eu tô brincando com vocês Eu não vou dormir não, eu vou falar com o Pix... eita É, tem um telefone aqui Alô? Tá, ninguém quer falar comigo, então vamos guardar esse telefone pra cá Porque eu quero falar com o Pixelossauros Vamos lá perguntar se ele tá bem E o Pixelojúnior também, né? Ô Pixelossauros, galerinha, vamos chamar o Pixelossauros Ai, todo mundo chama... Cadê o Pixelossauros? E o Pixelojúnior? Caramba, que medo Caraca, cadê eles? Pixelossauros, Pixelojúnior Cadê eles? Será que eles estão aqui? Pera Tem um... Quem é você? Caraca, tem um mini lobo aqui Que estranho Olha o tamanho dele Ele é muito pequeno, os lobos não são desse tamanho Olha isso Ah, que lobo fofinho Mas pera, não vamos nos desconcentrar Vamos tentar puxar o Pixelossauros e o Pixelojúnior Porque eles estavam aqui no rio E eu preciso achar eles Eles são... Eles são parte do canal Eles são... Eles são meus amigos Será que alguém roubou ele? Caramba, será que os crocodilos aqui do rio do lado Pegaram ele? Eu não sei Eu nem sei se eles estão ali Não tem ninguém aqui Caramba, cadê os crocodilos? Cadê todo mundo? Ai, caramba Eu tô com medo Eu tô com medo Será que ele tá escondido em alguma caverna aqui? Caraca Olha o tamanho do Pixelojúnior Ele tá muito pequeno Ele tá menor que um bloco Olha isso E o Pixelossauros também Ele ficou pequeno Ai, eu tô morrendo Ai, pera, pera, pera Calma Ai, eu esqueci que eu não posso respirar debaixo da água Nossa, eu sou muito burro Mas, galera O Pixelossauros e o Pixelojúnior encolheram e ficaram bem pequenininhos Igual aquele lobo O que será que tá acontecendo nesse mundo? Ainda bem que eles estão bem, né? Eu vou tentar reverter esse negócio Porque isso não é certo Eu não quero o Pixelossauros e o Pixelojúnior pequenininho Eu quero meus Pixelossauros bem grandão Caraca, aquela ovelha tá normal Então... Caraca Olha isso Um monte de zumbis fofinhos Caramba Eles são muito fofinhos Estão todos pequenininhos E aí, zumbizinho, tudo bom? Ai, eu quero fazer um carinho nesse daqui Ai, caraca Não Pera Caraca, eles são muito rápidos Nossa Ai, não Não, caraca, que forte Não, não me mata não Galera O zumbi me matou Eu nem vou mexer mais naqueles zumbis de novo Porque eles acabaram comigo São os zumbizinhos mais fortes que eu já vi na minha vida E pera Tem umas vaquinhas aqui Olha o tamanho delas Caraca Vocês são as vaquinhas mais fofinhas do mundo Será que tem mais bichinho pequenininho aqui? Vamos procurar Ah, eu já achei Tem um porquinho bebê aqui E os porquinhos grandes Ou sei lá Ih, pera Tem Tem alguma coisa aqui Que estranho Eu não sei O que é isso aqui? Caraca Isso daqui estava aqui? Eu não lembro de estar aqui não E pera Ele começa Ele termina pequeno E começa Será que é essa máquina Que está fazendo os bichos encolherem? Caramba Agora eu fiquei com medo Porque Se for isso Eu vou tentar entrar Porque agora eu quero ficar pequeno Que nem esses bichos Galerinha Eu sei que eu não devia entrar Eu posso nunca mais voltar É ser grande Mas Eu acho que eu vou tentar Entrar Nessa máquina aqui Para ver o que acontece Eu nem sei o que ela faz Ela pode, sei lá Ser um portal Ela pode Mas eu acredito que ela Vai fazer Eu ficar Pequenininho Que nem esses bichos Porque eu quero ficar fofinho Que nem eles E eu vou tentar entrar Eu vou entrar Nessa máquina Aqui Eu vou entrar É um É dois É três E vai Ah, ah, ah Eu vou entrar Eu vou entrar Que isso Caraca, eu já mudei Eu vi que eu mudei Pera Agora isso daqui parece enorme Eu não acredito Eu Eu não acredito Eu fiquei pequenininho E fofinho Que nem aqueles bichos Que legal Eu tô do tamanho De um bloco Caraca Que legal Que legal Eu tô muito feliz Agora Porque eu tô Do tamanho Desses bichinhos Eu ainda tô maior Ainda que Essa vaquinha Mas o porquinho Tá quase do meu tamanho Que legal Caraca Agora eu fiquei Muito feliz Caramba 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 Que legal Que legal Nossa Eu tenho que contar Pro Pixelossauros Que eu fiquei Do tamanho dele Eu vou lá Rapidinho contar Pro Pixelossauros Pixelossauros Vem aqui Porque agora Eu tenho uma surpresinha Pra você Eu estou Do seu tamanho Agora sim A gente Tá igualzinho Eu tô pequenininho O Pixelossauros Tá pequenininho E você Tá pequenininho Tá todo mundo Pequenininho E agora A gente pode Lutar Contra Aqueles zumbis Pequenininhos Porque Vamos estar Do tamanho deles Eu vou chegar lá perto E vou tentar Não atacar eles Porque senão Eles vão me atacar Eu tô quase Do tamanho deles Ai que legal É só Acho que uns Poucos centímetros De diferença Que eu sou maior que eles Mas eles Continuam aí Pequenininhos E Ai mortíferos Não Pera Eu tô pequenininho também Eu sou seu amigo Ai morri Tá Nunca Nunca bata Em um monte de zumbis Pequenos Porque Eles são muito Fortes Mas agora Deixa eu ver Já sei Eu vou tentar Derrotar esses zumbis Pequenos Com a minha Armadura de vaca E a minha Espada de ferro Eu acho que eu vou conseguir Derrotar eles Vamos ver como que a gente fica Nossa Olha o tamanho Dessa espada Na minha mão Caraca Que legal Agora eu acho que a gente Vai conseguir derrotar Aqueles zumbis Porque a gente Porque a gente tá Porque a gente tá com uma mega Espada gigante Na mão Então Vamos tentar Derrotar esses zumbis Tomara que eles morram Porque Eu não quero um monte de zumbi Em volta da minha casa Não Vamos tentar derrotar eles E vai Já comecei Já comecei aqui Batendo em todo mundo Batendo em todo mundo E vamos tentar Derrotar Ai caramba Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo É muito zumbi É muito zumbi Caraca Eles tão tudo na água Que legal Vamos tentar bater nesse Nossa Bater nesse Bater nesse Bater nesse Bater nesse Ah É muito zumbi Matei um Matei outro Matei outro Matei Matei outros Pera Tem mais um aqui Ih Caramba Tem mais um aqui Você já era Ih Falta quantos Faltam mais aqueles ali E vamos bater neles Ih Você já era Pera Ai 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 Pera Ai O que que tá acontecendo Caraca É difícil acertar eles Caraca Eu tenho que acertar Certinho Ah Na cabeça O que que tá acontecendo aqui Eu consigo derrotar vocês Eu vou conseguir derrotar vocês Eu vou conseguir Ai Eu morri Tá É Eu vou ter que achar Um outro jeito de conseguir Derrotar esses zumbis Eu acho que eu vou Pegar A minha arma Porque Eu acho que com ela Eu vou conseguir derrotar os zumbis Então Eu vou pegar Aqui no meu compartimento secreto Então vamos aqui Pegar No nosso compartimento secreto Todos os itens Que vai ser Preciso Pra fazer É É Pra fazer Pra derrotar esses zumbis Né Vamos ver Eu acho que tá Nesse baú aqui É Esse mesmo Tá Minha arma E O Meus Pentes As minhas balas Aqui Porque agora Eu vou conseguir Derrotar esses zumbis Vamos pra cá Vamos ver Tá carregada a arma já Então vamos fechar essa porta aqui E Cachorrinho Eu vou Derrotar os zumbis E você Vai voltar normal Então Vamos lá Tentar derrotar esses zumbis Com essa Mega Ultra A arma Gigante Porque Que legal Ela fica Gigante Nossa Que louco Parece Uma bazuca Na minha mão Porque Eu sou tão pequeno Que a arma Fica gigante Na minha mão Que legal Muito engraçado Isso Vamos ver Onde que tá Esses zumbis Eu vou passar Aqui do lado deles Eles não vão fazer nada Porque só se você Atacar eles Eles atacam você Então Atira aqui E atira Ai Ai É muito zumbi É muito zumbi Vai 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 Ai Caramba Corre Corre Atira Pixelossauro Sai da perto Aí Porque Eu tô derrotando Um monte de zumbi Aqui Ah Já foi Já foi E Já foi Já foi E você Também já foi Você já foi Você Ai Caramba Pera Pera Eu vou conseguir derrotar vocês Eu vou conseguir Eu vou conseguir Derrotar todos vocês Ai Pera 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 Agora vai Ai Eu vou conseguir Eu vou conseguir Caraca Eles estão renascendo Agora que eu percebi Então não vai adiantar Matar eles Para matar eles Galerinha Infelizmente Eu vou ter que Fazer outro jeito Para derrotar eles Eu já sei Eu vou prender eles Dentro de um buraco Porque Porque eles nem liga Eles ficam parados E não se mexem Eles só se mexem Quando alguém Ataca eles Então Vamos tentar Sem bater neles Cavar um buraco Aqui Em todos eles E agora É só Uma questão De tempo De tempo Para a gente Conseguir tampar Esses zumbis Daqui E eles nunca mais Vão nos atacar Vamos ver Agora aqui Agora aqui 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 Falta bloco Vamos pegar aqui Esse bloco E esse E esse E vamos tampar Todos esses zumbis Que legal Que legal Que legal Eu nunca tampei Um monte de zumbi Na minha vida Ai Por favor Volta 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 Então Agora eu acho Que eu consegui Tampar Todos esses zumbis E galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Eu consegui Tancar todos esses zumbis De baixo da terra Então agora Eles não vão ser Nenhuma ameaça Para ninguém E galerinha Lembrando que Se você quiser Receber um salve No próximo vídeo Vai na última foto Que eu postei no instagram E deixa o seu gostei Que eu vou estar Mandando um salve Para todo mundo Que deixar gostei Então foi isso Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau